Gente, meu Deus, eu tô muito, muito, muito emocionada. Olha, eu passei ali na lojinha, quando eu fui comprar o teste, eu tava atrás de alguma coisa unissex, gente, alguma coisa transparente, branco, todo amarelo, não sei, não achei. Ou era chupeta assim, de menino, ou era chupeta rosa, roxa. E aí eu trouxe essa chupetinha que vai representar o irmão, e esse sapatinho que vai representar a irmã, tá bom? Então eu vou colocar a chupetinha aqui, vou colocar o sapatinho aqui, e o teste aqui no meio, assim, eu não sei, vou ver. Vou colocar nessa caixinha aqui que eu já tenho em casa, e aí depois, né, que a gente souber o que é, aí eu vejo. Acho que dá até pra usar essa chupeta, né, não sei, gente, eu não sei. Nossa, tá parecendo que é meu primeiro filho. Ó, já abri aqui. Tô meio perdida. Não paro de tremer, meu Deus. Ó, eu vou abrir aqui. Olha, gente. Tô querendo colocar assim. Aí aqui eu coloco o teste. Tem o da fitinha também, né, peraí. Ó, gente, eu peguei o da fitinha também, ó. Depois como ficou escuro. Olha. Meu Deus. Pronto. Aí eu vou levar assim. Eu vou fazer uma mesa de café da manhã pra eles. Vou fazer uma mesa de café da manhã pra eles. E aí eu vou revelar no café da manhã, tá? Então, gente, eu vou agora fingir que eu tô gravando normal, um vídeo normal pra eles, né, de café da manhã. E aí eu revelo sem eles menos imaginarem. Vamos lá. Enquanto eu arrumava o café da manhã pras crianças, passavam mil coisas pela minha cabeça. Confesso que não foi uma gravidez planejada por mim. Mas meu coração batia acelerado. O meu corpo já mandava pro meu cérebro que ali existia uma vida. E eu já queria me proteger porque sabia que tinha alguém pra proteger. Ser mãe é algo inexplicável. E algumas pessoas acreditam na lógica da ciência. Eu acredito que Deus é o dono da vida. E eu sei que ele planejou esse momento. Ele tem um propósito. Podem dizer o que for. Eu só sei acreditar no propósito dele. Definir o lar onde pode ser gerada uma vida não está em uma casa luxuosa. E sim em um palácio construído cheio de amor, fé e gratidão. Gente, já arrumei lá a mesinha deles de café da manhã. E aí eu coloquei uma... Contei com uma pessoa a mais na mesa. E aí deixei lá o cantinho reservado. Eles nem perceberam que tem uma pessoa a mais na mesa. E aqui tá, ó. Vou deixar assim na... Vou deixar assim, ó. Com um paninho em cima. E aí eu vou dizer que esse daqui, esse lugar é muito especial. E que só pode tirar o pano depois que falar algumas frases bonitas pra essa pessoa que vai se sentar. Tô emocionando. Que a gente tem que desejar coisas boas pra essa visita. Depois que eles disserem, eu vou revelar quem é. Vamos lá, gente. Eu tô muito nervosa. Não sei nem como é que vai ficar esse vídeo. Não sei como vai ficar, mas... Vamos lá. Gente, e o Gabriel, ele não vai participar do café da manhã porque ele sai pra trabalhar. Mas ele foi trabalhar com o amigo dele hoje fazendo bico. Mas ele já sabe, gente. Eu já contei. Como eu sabia que ele não ia estar em casa, eu já contei pra ele. Ele me abraçou, me beijou e tudo mais. E aí vai ser só com os pequenos mesmo, né? Que eu vou revelar. E é isso. Eu tô muito nervosa. Bom dia! Bom dia! Olha quantas coisas mais lindas que eu tenho aqui na minha mesa pra tomar café da manhã. Clarinha. Julinha. Oi! Danielzinho. Preciosas, bom dia! Bom dia! E acabaram de acordar. E olha a surpresa que a mamãe preparou. Hoje teremos um café da manhã muito especial. Saibam, olha pra mim. Saibam que esse é um dos cafés da manhã mais especiais que vocês já tomaram na vida de vocês. Eu tô assustada. Tá assustada? E vai ter algumas regrinhas e vocês precisam seguir. Certo? Certo! Quem tá animado? Eu! Vocês confiam em mim? Sim! Sim? E a outra com medo? E pena que o Gabriel não está, mas o Gabriel já sabe de tudo o que tá acontecendo aqui. Vou fazer com vocês, vocês são os menorzinhos. E já posso imaginar a reação de vocês. Então vamos lá? Vocês notaram se Gabriel não está, né? Gabriel não tá. E o tio Anderson também não tá. O pai da Clarinha também não tá, né Clara? Ele vai vir. Ele vai vir depois que ele vem de serviço, né? Mas o papai não está. O Gabriel não está. Quantas pessoas tem na mesa pra comer? Quatro. Não. Eu coloquei... Eu coloquei cadeira pra quantas pessoas? Três. Três. Quatro. Quatro. Um. Quatro. 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 Cinco. Puf. Cinco. Isso mesmo, Daniel. Tem um puf ali, né? Ah, não. Observador. O quê? Calma. Oxi. Nem sabe o que tá acontecendo. Eu termina de falar. Aí já vai morrendo. Isso da hora. Ela vai achar que vai sair fogos daqui, gente. Aí ali tem mais uma pessoa, né? E aqui tem outra. Olha aqui, gente. É quem, Clarinha? Deus. É Deus, meu amor. Amém. Que ele esteja presente aqui nesse momento incrível. E aí aqui é o meu lugar, que eu vou sentar com vocês, Clarinha. E aqui é o lugar de Deus? Amém, ó. Fizemos aqui. Coloquei um puf. Tá bem fofinho pra Deus sentar. Clarinha disse que aqui é o lugar de Deus. Então, aqui teremos algo especial nesse cantinho aqui, certo? Vou lá buscar. Peraí, só um minutinho. Pronto. Já peguei aqui, ó. O nosso... Parece um prato, né? Parece alguma coisa assim. Fechem os olhos pra vocês não veem nada. Se eu deixar mostrar alguma coisa aqui. Fecha o olho. Tá tudo preto. Tá tudo preto? Peraí, tá? Tá. Pera. Olha, já arrumei. Calma, não abre, tá? Deixa eu só verificar aqui como é que tá. Tá ficando com o preto. Pronto. Prontinho. Pode abrir. Ó, já arrumei, tá bom? Isso aqui a gente vai ver depois. Vamos tomar café? Vamos comendo? Vamos conversar? Esse aqui? Pode. Claro que pode. É tudo de vocês. Aquele ali vai ser um dos últimos, tá bom? Mas tem alguém ali com a gente. Certo? Clarinha já falou que tem. Né, Clarinha? Amém. Isso, é Deus. Linda. Então, vamos comer, gente. Ó, pode pôr mortadela no pão. Tem aqui, ó, manga. Tá vendo que delícia? Eu também vou comer uma manga. Tá com vontade de comer manga. Cadê meu garfo? Pega o garfo aí da pessoa. Isso. Pronto. Também quero manga. Gente, que manga deliciosa. Vamos comer. Vou sentar aqui com vocês. Muito bom. Uhum. Muito bom. Muito bom. Muito bom. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for two weeks straight. I know that I need to give myself back in the game. Someone said your name had to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of a night. Prontinho. Já encheram o buchinho. Essas coisas lindas. Com o bucho cheio, meu amor. E aí, agora, vamos lá. Vocês já entenderam o que tem. Tá eu, vocês e mais alguém na mesa, certo? E aí, quando tem mais alguém na mesa, eu posso dizer pra vocês que essa pessoa é muito especial. E aí, a gente precisa desejar coisas boas pra essa pessoa ficar com a gente. Né? Pra ela não ir embora. E aí, eu quero que você fale uma frase. Fale alguma coisa pra essa pessoa. Você tá vendo ela aqui, ó. Imagina ela aqui. Fala alguma coisa bom que você deseja pra essa pessoa. O que que você deseja pra ela? Um feliz dia. Um feliz dia? Tá bom. Um feliz dia pra pessoa, né? Você, o que que você deseja pra essa pessoa? Eu desejo muitas felicidades e amor. E amor. E você, meu amor? Eu amo e também alegria. Você ama e também deseja muita alegria? Você ama já? Que linda! E é isso, gente. Vamos lá? Agora, nós vamos revelar quem é essa pessoa. Certo? Estão preparados? Calma, mãe. Ela não tá, gente. Deixa eu dar um minutinho pra ela. Vamos embora. Gente, agora vamos revelar o que temos aqui, né? Quem está sentado aqui com a gente. Então, vamos lá. Vamos revelar quem está aqui. É um, é dois, é três. E já! Seja muito bem-vindo. Bem-vindo! Não! Não! Você é um teu irmãozinho! Tem um bebezinho aqui dentro! Tem um bebezinho aqui dentro! Tem um bebezinho! Tem um bebezinho aqui dentro! In the dark, I can almost see you clearly Every day, you sing it over me Like water, my love runs free Oh, there is nothing like your love There is nothing and no one above Oh, come be with us, Holy One In my heart A mãe descobriu essa madrugada Eu nem dormi ainda Pega a Clarinha pra você ver o teste, meu amor A Clara tá boba Tá chorando de alegria, meu amor? Sim Deixa o Daniel ver agora Oh, vida Seu novo irmãozinho tá chegando Será que é um menino ou uma menina? Eu acho que é menina Você acha que é menina? Olha, eu comprei um sapatinho de menina E uma chupetinha se for menino E o teste? Vocês gostaram? Tá feliz? Tá emocionado? Chorou, gente Só a Clarinha que não chorou Mas Clarinha é assim mesmo Depois ela se acaba de chorar Que eu conheço A Clarinha diz que já ama O Daniel desejou um feliz dia pra ele Ou pra ela A Júlia desejou amor e carinho Você vai dar muito carinho, né? Então você sonhou e pediu? Não, meu amor Papai do céu colocou aqui, ó Logo, logo cresce Fica bem grandão Ela ainda tinha chupado Foi Eu falei até olhando o vídeo Eu só fiquei olhando pra sua barriga Eu tô olhando e não conseguia pra não te olhar É, pois é Deus é bom Nossa família cresceu Mais um pra gente amar Pra vocês brincarem, né? A Clarinha vai ser mais velha É, a Clarinha, ela pedia muito O irmãozinho, gente Que ela não queria mais ser Mais ser a irmã mais nova Ela queria ser a irmã mais velha Ela acha que vai ser a irmã mais velha agora Né, Clara? E o Daniel não vai ser mais O caçulinha de menino Vai ser o do meio agora Se for outro menininho, né? Você acha que é o que, Ju? Eu acho Ó, antes eu queria muito uma menina Mas agora tá na cara que é um menino Tá na cara que é um menino? Por quê? Porque, ó Primeiro foi um menino Depois foi um menino Depois foi um menino Poderia ser outro menino Poderia Você acha que é o que, Clarinha? Uma menina Você acha que é o que, filho? Um menino Um menino Eita, nós Tá tremendo também Tô assim Desde a hora que eu acordei Desde a hora que eu vi Que eu nem dormi ainda E é isso, gente Gratidão por nos assistir até aqui Vou ficar aqui agora curtindo eles Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece do like Não esquece de quando acabar esse vídeo Vou chorar o olho Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito O super, hiper, mega beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau